O Daniel Alves perdoou a vítima do caso dele lá, o Neymar postou um negócio admitindo que traiu a esposa grávida, a namorada grávida dele. Isso tá uma loucura, rapaziada. Vamos dar uma olhada na reação aqui das pessoas da mídia com esses assuntos. Deixa aquele seu like aí no começo e bora. Vamos começar pelo neto aqui, cara, porque o neto, mano, ele sempre criticou o Daniel Alves, né? Impressionante, olha só. Como você, Daniel Alves, que fez com a menina, que mentiu nas quatro, nas quatro versões você mentiu, você não chamou de medíocre, porque além de você ter traído a sua esposa, certo? Além de você ter feito isso, você mentiu em quatro vezes pra justiça. E lá é diferente de cá, porque o estuprador Robinho e jogador de futebol, jornalista, 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 é o ser mais nojento do ser humano. É o estuprador. E quando você, quando você fala que não conheceu, quando você fala que não sabia, quando você dá entrevista numa rádio da Espanha, que você fala tudo isso, e quando você fala o que é o pior, mente o psicopata mente. Quando você fala assim, não para, não para, você não entendeu. Mano, se realmente, cara, se o Daniel Alves for condenado e, é assim, vai parecer um negócio de psicopata mesmo, rapaziada. Eu, assim, concordo com o que o Neto tá falando aqui. Ele já mentiu quantas vezes nesse assunto aqui? Ele não tem mais credibilidade nenhuma, o Daniel Alves, né? Ele já mudou a versão cinco vezes aqui, como o Neto falou, cara. Não tem mais credibilidade nenhuma e agora ele vem com esse papo aí. Não, eu tô realmente começando a achar que o Daniel Alves é um psicopata, cara. Eu não sei o que vocês acham. Comenta aqui embaixo. É um caso muito sério. Comenta aqui embaixo a opinião de vocês aí. Mas eu tô na do cara. O que o Daniel Alves tá achando, mano? Ontem o Danilo também falou sobre isso. Olha só, vamos dar uma olhada. Eu vou te fazer uma pergunta sobre um tema muito delicado, mas eu acho importante eu fazer pra que a gente dê as chances que os jogadores falem sobre isso. Na terça-feira vai fazer cinco meses que o Daniel Alves tá em prisão provisória. E ele foi um jogador importante no grupo da seleção. Eu queria que você me falasse se entre vocês, vocês falam sobre isso, qual é o clima da seleção com relação a isso. E se você não quiser falar por todos, falar por você, porque eu sei que você teve um convívio muito próximo com ele. Obrigado. É, eu vou falar por mim, realmente. Acho que é um assunto muito delicado. Não tenho muito nem como opinar, assim. Eu penso muito no ser humano, na empatia, no amor entre as pessoas. Isso é uma coisa que guia muito a minha vida, minhas decisões, meus pensamentos. Se é certo ou errado, culpado ou não, isso não cabe a mim, cabe à justiça e tá sendo feito. Só espero que esteja bem protegido, tenha paz, a família, os filhos. Infelizmente, não é uma coisa que me cabe. Enfim, desculpa, não tenho muito o que dizer, tá bom? É, cara, deve ser horrível pro Danilo aqui, mano. Devia ser bem próximo do Daniel Alves, né? O Danilo lateral também. Deve ser, tipo, um cara que o Danilo teve como ídolo, né? Eu imagino, como lateral. Eu imagino que pro Danilo, o Daniel Alves devia ter um peso muito grande. Imagina a decepção do Danilo, né? A incerteza do que falar, do que pensar sobre o cara. Porque, por um lado, é seu amigo. Por outro lado, o cara talvez realmente seja culpado. É um dilema, né, pessoal? E foi bem na resposta que o Danilo eu achei, cara. Ele conseguiu demonstrar ali bem os sentimentos dele. Não foi um cara que falou que não ia falar nem nada. Mas, assim, o caso do Daniel Alves, pessoal, é um negócio realmente assustador, cara. Tem um trecho aqui de uma moça explicando o que aconteceu. Foi lá, e ele tinha uma câmera. Como agora os policiais estão usando. O segurança. Ah, é? Não sabia disso. Então, enquanto ele falou assim, o que houve? Ela já contou a história. Tá gravado, tá filmado, tá gravado. Ela contando pra ele. Ela contando pra ele. E ela mantém essa história, tal, até o final. A gente não sabe exatamente. Mas o que é que a gente tá sabendo? Porque eu comentei sobre esse caso. A gente levantou o que tem lá. Ela tá ferida no rosto, nos joelhos. Porque ela disse que ela foi lá pra conversar ou pra qualquer coisa. Pra dar uns beijos, sei lá. Pra dar uns beijos, um amassos e combinar com qualquer coisa. Não interessa. O que ela não queria é o resultado que teve. O que aconteceu. E aí ele já tacou um tapa na cara dela e obrigou ela a ajoelhar de coisas. Agora, isso vai ter que ser provado. O que a gente tem de informação é que é isso. Realmente as lesões foram constatadas. Lesões, inclusive, na região genital. E agora tá aí a investigação. A história dela tá muito coerente. Cara, que bizarro, né, pessoal? Parece muito que o Daniel Alves é culpado, né? Vendo todas as informações, é uma parada assustadora, cara. Sem brincadeira, cara. Olha só. Vou ler pra vocês alguns trechos aqui, tá? Do que o Daniel Alves falou. Eu a perdoo. Ainda não sei porque ela, a suposta vítima, fez tudo isso, mas a perdoo. Queria pedir desculpa à única pessoa a quem tenho que pedir desculpa, que é a minha mulher. A mulher com quem me casei há oito anos, ainda sou casado e espero viver com ela. Quando a mulher com quem tem um problema sai do banheiro atrás de mim, fico um pouco na minha mesa. Ao sair, soube pelas imagens que passei perto de onde a mulher estava chorando. Eu não a vi. Se a tivesse visto chorar, eu teria parado pra perguntar o que estava acontecendo. Naquele momento, se algum responsável pela discoteca me pedisse pra esperar, porque a jovem alegava que eu a teria agredido sexualmente, não iria para casa. Na mesma noite, apareceria em uma delegacia para esclarecer. Resolvi dar esta entrevista. A minha primeira desde que estou aqui, para que as pessoas saibam o que penso. Que conheçam a história pelo que vivi naquela manhã, naquele banheiro. Até agora, uma história muito assustadora de medo e terror foi contada. Que não tem nada a ver com o que aconteceu, nem com o que eu fiz. Tudo que aconteceu e não aconteceu lá dentro, só ela e eu sabemos. Caraca, né rapaziada? Tem um comentário aqui, falando sério. É assustador o que se passa na cabeça desse cara. Eu sempre achei que aquele monte de babaquice que ele falava era zoeiro e tal. Mas ele realmente é perturbado. Que ser humano. Desprezível. É, mano? Assim, se o... Cara... Porque assim, pelo que a gente viu aqui, pela perícia falando, né? Pelas provas que existem. Pelo Daniel Alves já ter mudado de versão mais 10 vezes. Eu estou começando a achar, cara, que o Daniel Alves é realmente uma pessoa um pouco perturbada, cara. Eu estou começando a pensar aí. Eu não sei, eu não sei. Mas assim, olha os fatos aqui que se apresentam para a gente. Tem um vídeo aqui no YouTube, inclusive, que é Daniel Alves totalmente cheirado, né? Parece que o Daniel Alves está muito maluco aqui nesse... Olha só esse aqui. Eu tenho uma indefinição ainda sobre a questão do Raiz. Se ele fica ou não para 2020, que é o último ano do presente. Os jogadores, como é que vocês veem isso? É o chefe do departamento de futebol... Cara, na moral. Esse cara não está puro não, aqui, mano. A possibilidade do Raiz sair para 2020, como isso chega para você? Enfim, pessoal. Não sei o que vocês acham desse caso todo. Comenta aqui embaixo o que você achou aí. Não esquece de deixar aquele seu like. E a nós estamos juntos. Um forte abraço. Valeu e até o próximo. Tchau, 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 tchau.